Eu lembrei-me aqui de vossas referências emocionais, doutor Jânio Ramos, que eu achei muito interessante, por sinal. Partilhar convosco também uma pequena referência que vocês partilham também comigo, com certeza. No início da minha carreira eu recordo-me de ir uma vez ao terreno, de fazer aquela portagem do desfile militar da Batalha de Lali, em que havia um grupo de 15 sobreviventes da Primeira Guerra Mundial e deles serem homenageados e condecorados no Porto. Estou a falar do Porto. E aquilo era muito interessante. Depois, durante os 15 anos que eu fiz telejornais, todos os anos, no 9 de Abril, eu acho que agora já não se faz isso, mas no 9 de Abril fazia-se sempre a reportagem, já não era eu, era outro, mas eu lia o texto e dava a notícia do desfile militar, da Batalha de Lali, do 9 de Abril, e então eles começaram a ser cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Estou a dizer isto e a falar na referência emocional, que para mim também é uma referência emocional, não tanto até pelo número de ir sendo encurtado ao longo dos anos, mas porque eu nessa primeira reportagem que fui ao terreno e em que falei com alguns dos sobreviventes, eu notei o menor orgulho nem ter estado na guerra. Estou a dizer que o Sr. Doutor dizia que nós não tivemos orgulho, se calhar não no coletivo, mas no individual, em que eles participaram na guerra, pelo menos já muito velhos, já velhos, alguns teriam 80 tal anos, outros 90, manifestavam um enorme orgulho. O tal emblema era uma coisa, também estavam ali a ser homenageados, era desempostos, está ali mais uma condecoração. Alguns deles tinham uns casacos cheios, anos, com decorações, que é que nós filmávamos e tal, mas falavam e conversavam e relatavam esse enorme orgulho de ter estado na Primeira Guerra Mundial. Mas isto era só uma referência emocional para compartilhar convosco. Mineral Carvalho, sim. Boa tarde, quero cumprimentar todas e todos os presentes e também saudar em particular os meus companheiros do painel. E a Fundação Primeira e mais, de referência mais forte à Câmara de Coimbra e ao Sr. Presidente, aqui por exemplo conosco, e à Fundação de Saiba Reste. Desde logo quero dizer à Fátima que esse orgulho é uma coisa esquisita. Eu participo todos os anos num convívio com os meus camaradas de guerra, que também fiz a Guerra Mundial, e a Fátima que tem muito mais relação com a sobrevivência, que vocês estavam a falar, sobrevivências várias. Não é só sobrevivência da vida no seu todo, não são sobrevivências várias. Mas, mas, eu acho que já foi dado aqui um mote interessante, e desde logo pelo Presidente da Câmara, pelo Dr. Manuel Machado, ao deixar duas referências, três, o apelo que nos deixou o passado, o presente e o futuro, é esse o vosso objetivo, o apelo que depois foi continuado por alguns dos intervenientes à política, e ao lugar da política, e à função da política, e o outro, esta observação do que estava em causa, que depois o Francisco desenvolveu, uma nova era, um novo tempo, uma nova era em emergência, na Primeira Guerra Mundial. Mas atenção que esse tempo só se vai clarificar, como aliás também já foi dito, após a Segunda Guerra Mundial, é que a situação fica clara, e é interessante até analisar a inclusão inclusiva das instituições das nações, portanto, o que foi a sociedade das nações, e o que é que vem a ser depois da Segunda Guerra Mundial, as Nações Unidas, e o que é que está por detrás disso, e quais foram as dinâmicas, mas uma outra complementariedade que já aqui foi chamada. Bem, de certa forma, o final da Segunda Guerra Mundial, em Portugal, vem muito, muito mais tarde, em muitas dimensões fundamentais, só vem depois de 25 de abril. E isto trouxe-me à memória duas coisas desde logo também. Eu conheci e convivi com um sobrevivente da Primeira Guerra Mundial. O meu pai era pequeno agricultor, domínio, e como todos os da minha geração, filhos de pequenos agricultores, logo tivéssemos capacidade física para fazer alguma coisa, que trabalhávamos, não é? E eu andava na escola, e um amigo do meu pai, cuja atividade era, muitos dos presentes sabem o que é que significa, era jornaleiro, ou seja, era trabalhador do campo, mas sem trabalho contínuo, não é? Trabalhava à jornada. Era amigo do meu pai, e trabalhava lá em casa, às vezes não recebia, era parte de diversas formas, outras vezes era por amizade. E ele, eu era miúdo, e quando vinha da escola, ou antes de ir para a escola, ia com ele trabalhar no campo, e às vezes andávamos a fazer o que nós chamávamos de urrecos, para conduzir a água, para arregar várias coisas, arregar umas batatas, para arregar as minhas. E lá andávamos, e ele ia-me contando as histórias da guerra, e era o São Manuel Lundos, porque tinha nascido numa freguesia, ali próximo da polva de Varzim, que se chama Lundos. E a história dele tem um pouco a ver com o esquecimento. Ele era... Lundos. Ai, Lundos. Lundos. E ele é mesmo na proximidade da polva. Eu conheço Lundos, sei, sei. É uma coisa abrícola, sei lá. E então, ele esteve na guerra, esteve na Batalha do Ali, e veio, mas ficou lá muito tempo. E o pai dele era um pequeno agricultor, um tipo lá da zona, com dinheiro, e que tinha capacidade, enquanto ele foi à guerra. Ele foi para a guerra, e o meu irmão foi, já não sei porquê, e o pai ficou sem apoios. E como ficou sem apoios, começou a ter problemas, e o outro tipo fez uma, como é que se chama, uma hipoteca sobre as propriedades dele, e quando o Sr. Manuel Lundos regressou da guerra, já não tinha nada. E morreu, e morreu, entretanto, o pai, no meio daquelas contradições todas, e da miséria, etc. É que morreu muito rápido. E depois, a isto ligam-se inúmeras histórias, que não tenho tempo aqui de estar a falar. Mas ele ficou na guerra, não veio logo. Ele não veio, como aconteceu com o mundo que fez. E porquê não vinha? Não vinha. Estiveram por vir a pé. Alguns tiveram por vir a pé, outros... Não vinha, porque não havia o mínimo de organização, porque o Estado abandonou... Não havia estruturas, não havia... Enfim, podemos falar disso, mas acho que isso aqui não é o fundamental agora mesmo. E depois levo a outra coisa, porque, como eu disse, a arrumação das coisas no nosso país, em grande parte, só acontece depois do 25 de abril. A minha mãe era analfabeta, eu sou o mais velho de seis irmãos, e, portanto, eu estive na guerra colonial dos anos todos, de 70 e 71, e numa zona de conflito, regressei no início de 72, quis sair do país, mandaram-me para a tropa, e fui para a guerra. E a minha mãe, que não percebia nada de poética, que era analfabeta, a grande alegria dela, depois do 25 de abril, é que os outros filhos já não iam na guerra. E aquilo era qualquer coisa que a marcava profundamente. E, posto isto, eu quero dizer, eu tinha arrumado aqui uns tópicos que se resumem a isto. Algumas considerações sobre o contexto social e político, as tensões e contradições no período da Primeira Guerra Mundial, alguma reflexão, como uma transposição para o presente, com enfoque na pobreza, no desequilíbrio das relações de poder entre capital e trabalho, e no despolutar que a Primeira Guerra colocou e que a Segunda venha considerada em que se chama muito mais a atenção, quer em relação ao trabalho, quer central na sociedade, quer em relação a outras dimensões ou expressões da ação humana muito significativas, que é necessidade de se olhar muito mais o equilíbrio entre o social, ou, se quiser, o económico, o social, o cultural e o político. Ora bem, o que é que nós tínhamos? A economia estava no centro dos problemas. Portanto, todo um processo de industrialização que se desenvolveu com desequilíbrios enormes, o capitalismo da industrialização, e expressões enormes de miséria dos que, desde logo, dos que nem sequer conseguiam entrar no sistema, não conseguiam ser prontados, é uma imensidão de gênesis, não é? Eram sermos na gleba, então, ainda? Não, quando nós analisámos a situação da Rússia, mas a situação dos países do Ocidente Europeu, encontramos isso em grande dimensão. E isso é exatamente aquilo que eu quero chamar a atenção desse aspecto, porque hoje temos situações muito próximas a gente. Com outras formulações, com outra apresentação. E o que é que me... Quando... Portanto, era esta miséria, era tudo o resto que já disseram e que eu partilho sobre o enquadramento, isto leva-me a cinco tópicos e apenas os enuncia, eu gostava de, no debate, ser possível focalizarmos alguma coisa em dimensões mais do presente, do social, do trabalho, do... financeiro, que se alimenta muito do conflito, dos conflitos. É gerador conflito e alimenta-se dos conflitos. Antes disso, temos a tal esgotamento, não é? das instituições, dos dogmas e dos valores, entre aspas, que nos conduziram até aqui. O esgotamento e a caracterização que o Francisco já fez, não é? o velho que ainda não desapareceu e o novo que ainda não é claro, o poder não formal que exerce o poder, o poder formal que não tem poder ou que se escusa a efetivar o poder, temos isso tudo. Mas depois temos esta situação do financeiro que não... eu não sei como é que se vai encontrar a solução, mas não havendo solução, não havendo capacidade de controle, o descalado tende a não ter fim. Onde é que vamos... onde é que vamos desaguar? E vivemos semanas em que os sinais são mais que muitos, desde a observação do país, paraíso fiscal que é o Luxemburgo, mas atenção, esse é um caso, não há só o Luxemburgo, como é que se diz o Luxemburgo-Lix, não é? O Holanda-Lix, há o Longs-Lix e há os Lix todos por aí fora, não é? Segundo aspecto que vos queria referir é os riscos dos esgotamentos do sistema em que estamos a viver, que não é só crise financeira, é financeira, é económica, é política, é desajustamento estrutural das instituições, é ambiental, é ecológica, é das relações comerciais, é dos sistemas fiscais, podia ficar a enunciar normalmente e não se o desajustamento sobre isso, e estes esgotamentos, que depois nos podem conduzir a analisar, a chamar, a sociedade, a risco, o que é que isto significa que não, grande parte dos riscos são produzidos por este sistema e muitos dos riscos são produzidos propositadamente para criar insegurança e a partir daí comandar as coisas.